E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos assistir, mano eu já fiz react desse canal, um canal gringo, ele fez os detalhes do GTA 4, do GTA 5, do San Andreas E eu fiz react de todos os vídeos dele aqui, e dessa vez a gente vai assistir o novo lançamento da Rockstar, que é o Red Dead Redemption 2 E óbvio, mano, eu joguei um pouquinho, eu já vi que tem muito detalhe, mano, muito detalhe, o jogo tá extremamente realista, tá muito louco Então vamos assistir aí, vai que eu e você não tenha visto alguma coisa, né? Então vamos ver, lembrando que o vídeo original tá na descrição, acho que ele já fez uns 3 vídeos Então vamos ver como é que vai ser o feed desse vídeo aqui, a gente pode ver os demais vídeos, beleza? Então bora dar o play e ver essa parada, pra ver se tá genial Vamos dar o play aqui, deixa eu ligar o som aqui que não tava ligado Red Dead Redemption 2 Vamos ver os detalhes desse game maravilhoso, mano Ó, tá em inglês ali, mas a gente vai tentando entender aqui, né? Peraí Tá em inglês, não deu pra entender muito bem qual foi esse detalhe Mas me parece que... Ah, mano O que que ele é? Ele tá assediando elas? Olha lá É isso, mano? Ele foi expulso Sei lá, ele deve ter afrontado, falado alguma besteira Tá em inglês, galera Você que entende inglês aí, pode... Mas pelo que eu entendi Ele conversou com uma mulher, depois conversou com outro O cara foi lá e deu na cara dele Ele foi, parece que foi expulso do... Do... Caraca, olha a flecha, velho Ele batendo ali na madeira Ela bate e dá aquela tremida Headshot e desmembramento É... Você dá um tiro, desmembra, né? Headshot causa desmembramento Nossa, velho Eu não tinha visto isso, mano Cara, eu não... Eu não tinha visto isso no jogo Eu joguei muito pouco Red Dead Você não tem noção, cara Eu joguei muito pouco, cara Isso aqui Saiu um mod recente no GTA V De desmembramento E os caras colocaram no Red Dead Redemption 2, mano Que louco Provavelmente no GTA 6 vai ter essas paradas também Olha lá, olha Estoura a mão, estoura a perna Olha lá, olha O cara ficou sem mão, velho Caraca, moleque Caraca Opa O cavalo da coice Olha lá Horse e o... Nossa Caraca Tomou um coice no peito Ó, pelo menos que eu entendi Se você for um cavalo que não é seu, né? Ele te dá um coice É basicamente isso Eita, matou, velho Vamos lá, hein Esse é já o terceiro detalhe, hein? Tem um morto ali Peraí, eles recolhem mortos? É isso que eu entendi? Ah, eles recolhem corpos de mortos, velho Caraca, mano, o jogo é sinistro, velho Caraca, mano, o jogo é sinistro, velho Olha o saco do cavalo Tô ligado que você para e ele fica mijando, cagando Ó, L1, LB, L1 Tirou a pistola, botou a pistola As pessoas estão olhando Tirou a pistola Opa, rodou, colocou Tirou Caraca, lá na Rockstar É bizarro, moleque Eu duvido que tenha um jogo com tanto detalhe assim, velho Eu roubo o cavalo O cara tá sangrando Olha isso Morreu O cara sangra até morrer, velho Foi preso Você pode se render, né, no jogo Aí, você vai preso Pá O que é isso? Um advogado? Caraca, velho Tá impressionado, mano Duvido que tenha um jogo assim, mano Com tanto detalhe, velho Imagina o GTA 6 Fico imaginando o GTA 6 Fico imaginando o GTA 6, velho O boneco tá barbudão Isso aí tá Mano Mano Impressionante, velho Opa Quando ele vai preso Você Os caras vão lá Ajudar ele Leva coisa Pelo que eu entendi Pra Leva cerveja e tal Pra libertar ele, né Olha o tiro O cara fica preso Ah, ele fica preso na cela Aquela parada O O cara coloca o pé dentro, né Eu não sei como é É uma cela, né Ele coloca o pé dentro E quando o cara fica preso, né Quando o cara toma um tiro ali E cai Essas paradas mais loucas que eu vi, mano Ah, você baixa no cavalo Ele te dá o coice, maluco Na moral É, rando Situações andômicas, né Pelo que eu entendi Tem coisa que não Né Ih, pisou Acho que eu já ajudei esse cara, mano Jogando Que bagaço que ele fez ali Pode ajudar pessoas Olha o cara Trocando a ferradura do cavalo Eita Eita Matou o dono, mano Tomou uma coicada Nossa, ele tá sujo, hein Olha lá Tem oportunão na mulher, ó Os caras vêm, ó Ele meio que afrontou a mulher ali, né Caraca GTA GTA 6, mano 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 Eu olho isso aí Red Dead É louco É sinistro Eu joguei um Joguei pra caramba Joguei até Aumentar mais Horses Horses Não sei o que significa isso Ah Cavalo caga, né Mano Olha lá Pô Vem perto Aí Fica aí Embaixo Tá suja de merda Fica aí Embaixo Pô Mijo ali Pô Mijo Tá tudo É DL Bo Atraem Selvagem Animais mortos Atraem Selvagem É É Foi Assim É Tentei É Urubu, né Olha lá É Urubu Caraca Red Dead É Sinistro Mano Será que eles comem O Não, né Não Fica um buraco Assim Tipo De Animal Decomposição Animais Em Decomposição Olha lá Ela tá roxo, né Mano Arthur Caraca Eu entendi Eu Parece que Alguma coisa Com Má Reputação Uma Parada Assim Ele Chegou perto Do Cara Caraca Ele Chegou perto Do Cara E Brigou Ali Vé É Saliva Switch Spray Saliva Olha lá Quando bate Sai da cara Olha lá Quando cê Toma Uma Porrada Viu Saliva Ou Suor Mas é Saliva Com Sangue Quando ele Bate Sai E a cara Toda Quebrada Caraca Moleque Muito Bom Véio Vamos ver Até o próximo Pessoas Don't like You Pessoas Elas Tretam Com Você Por pouco Sem incomodar Elas Ficou brava Chegou ali Abriu a porta Falou com o cara O cara Ficou bravo Mano Na moral Demais Demais Sensacional Recomendo o canal Tá na descrição É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mano Sério Tem mais detalhes Ele fez mais vídeos Mas sem dúvida Nenhuma Até o momento É o jogo Mais realista Que já foi criado Eu não sei Se tem um jogo Mais realista Que isso não Se tiver Comenta aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Próxima E fui